Olá! Olá! Aqui estamos! Consegues me ouvir bem? Eu tenho o microfone de a paz. Perfeitamente. Consegues me ouvir bem? Muito bem. E consigo-te ver bem. Queria estar sem óculos mas não te vejo nada, se estivesse sem óculos. Se calhar eu uso esses óculos pelo mesmo motivo que eu uso os meus. Por causa daqueles computadores que nós tínhamos na LOW. Aqueles monitores de PC. Ali na Conselheira de Fernando Sousa. Nós estamos no live... Só para confirmar, estamos no live do Clube Criativos não no meu, não é? Estamos no live do Clube Criativos. Estamos. Perfeito. Maravilha. Olha, queria só fazer um disclaimer para quem me está a ver que eu quis convidar a Susana ela ficou muito remitente em aceitar porque é Presidente do Clube Criativos e não sei o quê mas após muita insistência minha acabou por aceitar porque eu acho que ela é das pessoas mais importantes da publicidade portuguesa e tem, não é por ser Presidente do Clube Criativos que iria ser... não poderia partilhar a sua história e por isso fico super contente que tenhas aceito. Opa, eu tenho visto todas as conversas nem sempre consigo ver em direto mas vi todas as conversas desde a primeira e adoro tem sido mesmo incrível tenho aprendido imenso ainda na outra vida estávamos a comentar lá na agência que todo o António Roquet, o CEO mandou o mail e disse estas conversas estão a acontecer toda a gente devia assistir isto é serviço público são aulas de publicidade sensibilidade absolutamente inspirador só que eu gosto muito mais de ouvir do que de falar e não gosto nada de aparecer nada, nada, nada mas pronto mas eu sei que é uma conversa de amigos e vi que a 5 minutos eu já não lembro que estou em direto exatamente eu também estou nervoso e estava nervoso a semana passada quando falei com os gêmeos mas depois é que eu ia por um divertido imenso o que é que eu tinha a dizer e é giro outra novidade é que voltamos ao formato vertical porque assim nós podemos ver os comentários uma coisa que me chateou a semana passada é que eu não conseguia ver os comentários ao baixo mas nós preferimos fazer na vertical o Instagram e dizem metam ao baixo por causa do Youtube nós preferimos assim assim podemos ler os comentários e assim também respeitamos o formato original que nós gostamos exatamente boa maravilha olha então vamos começar é a primeira entrevista que eu faço preparei aqui algumas perguntas por isso a clássica o que é que serias se não trabalhasses em publicidade opa eu agora com esta idade acho que não sei fazer mais nada mas a única coisa a qual eu dedico assim muitas horas é provavelmente o yoga por isso seria aquele grande clichê ah ia dar aulas de yoga opa mas eu acho que não assim se necessário seriam milhões acho que ia ver filmes ler livros ia vir ao pé da praia e fazer coisas que me aprecia mas se ficassem em trabalho e se tivesse que fazer outra coisa pá sei lá tinha que me reinventar mas eu acho que não acho que não sei fazer mais nada tipo isto é um treino já há tantos anos e depois por exemplo assim na com o yoga ainda no outro dia isto tem-me acontecido muito ao longo da carreira com as pessoas que tenho-me cruzado por exemplo uma grande amiga que eu tenho na publicidade que é a Marta Hugon e ela começou a cantar desde o tempo que ela adorava cantar e começou uma carreira de cantora e editou discos e houve uma altura que eu lhe perguntava então mas porquê que não porquê que não te dedicas só à música não és só cantora e ela estava a dizer que o que tinha de muito bom trabalhar em publicidade é que a publicidade acabava por financiar e dar-lhe a possibilidade dela só fazer o que descesse na música e então eu acho que assim na prática se não trabalhasse em publicidade no dia em que a publicidade já não me quiser acho que não vou adorá-los de ioga porque acho que ia mais estragar a relação que eu tenho com o ioga ia inventar outra coisa qualquer para fazer há alguns casos de sucesso de pessoas que trabalhavam em publicidade em Portugal que deixaram publicidade e que o Gerson eu não sei se ele ainda trabalha em publicidade mas ele trabalha eu tenho visto os vídeos do estúdio dele e é espetacular espetacular está a fazer um trabalho paralelo está a fazer um trabalho paralelo espetacular e eu na autoria perguntei porque achava que ele estava menos na agência mas acho que não acho que ele voltou a estar mais na agência mas consegue através do sócio continuar a fazer coisas e depois claro ele tem vontade de fazer muita coisa eu acho que o que eu também aprendi nos últimos tempos com acumular a agência e o clube de criativos é que na verdade eu gosto de fazer coisas por isso provavelmente quando sair do clube vou inventar outra coisa qualquer para fazer que possa ser um trabalho paralelo que não dependa disso para pagar as contas mas que seja um espaço um espaço de liberdade de fazer e de fazer coisas altamente e falando em yoga eu ia-te perguntar sobre a Missyoga a Missyoga que fuma a Missyoga que fuma tu deixaste de fazer as historinhas dela que eram tão fixos o que é que ela fuma em yoga? vai ficar carros e rolar ela fumava assim agora é só fumar porque desde a pandemia deixei de fumar completamente foi uma das melhores coisas desta pandemia mas eu lembro-se naquela altura aquela coisa que as pessoas estão sempre a fazer doodles nos caderninhos quanto ao passar é ter reuniões e depois eu estava sempre a desenhar aquela boneca e aquilo aquilo eu acho que tem muito a ver tinha muito a ver e houve uma altura que eu tinha mais tempo livre e desenhava e adoro das coisas que mais prazer me dá apesar de não desenhar nada bem adoro desenhar e ela o que eu gostava nela era um bocado aquela coisa quer dizer que eu sinto e que eu acho que toda a gente deve sentir que nós somos seres altamente contraditórios e então eu achava muita graça eu adorar o yoga e a prática do yoga e fui vegetariana durante muitos anos e macrobiótica e ao mesmo tempo fumava cigarros e não conseguia deixar de fumar e fumar era um prazer enorme e ficava a pensar isto não faz sentido nenhum não tem não tem pés na cabeça mas na verdade eu acho que nós somos assim humanos e nós na publicidade exploramos e vivemos muito dessas contradições aliás o Afonso Cruz tem um livro que eu adoro que se chama A Contradição Humana que é exatamente sobre isso ele tem uma historinha uma personagem maravilhosa nesse livro que é a mulher que todos os dias vai ao ginásio e depois apanha o elevador para ir para casa para não se cansar e eu adoro isso e faz sentido e acaba por fazer sentido se reparar acho que somos todos assim tentamos muito fazer sentido e dar imensa lógica às coisas mas o Luís diz desenhas bem é mentira que desenhas mal e eu concordo Ana Magalhães também e eu lembro quando nós trabalhávamos juntos tu sempre tiveste para mim tu sempre foste uma pessoa que sempre andou à frente sabes e é quem eu devo imenso e tenho uma gratidão e uma admiração enorme sabes disso e mas tu sempre tinhas umas referências que eu como diretor de arte e ele era assim com estas sabes referências de de design e de coisas que eu não tinha sabes e sempre andaste muito à frente e sempre tiveste um processo criativo bem fixe de explorar coisas novas tipo quando fizemos a casa deste senhor com o Pedro e com o Sofia sabes foi um processo completamente diferente aliás quando eu cheguei à agência para trabalhar contigo vocês já tinham vendido aquela campanha da Antena 3 e que juntamos os fotógrafos os realizadores e eles fizeram parte do processo criativo foi acho que é uma coisa que é altamente sabes e nisso hoje em dia eu faço isso e aprendi contigo sabes eu adoro pôr toda a gente a molha trabalhar é verdade e agora parece que é uma coisa que está inventou-se uma palavra não é dos processos colaborativos colaborativos mas sabes que eu acho que esses processos colaborativos é os accounts a criação criativos não achas? também pode ser eu acho que pode ser colaborativo e nós vamos ouvir toda a gente mas no fim tem que haver uma voz e a voz tem que ser criativa sabes alguém tem que tomar uma decisão para o bem ou para o mal pode vir uma grande ideia dos accounts quantas e quantas têm vindo sabes mas acho que eu tive uma agência em que eu trabalhei onde era tão colaborativo que acabava de se criar Frankenstein sabes tinha-se tudo uma parede e qualquer pessoa tinha a possibilidade de dar a sua opinião e depois acaba por ficar uma montanha de retalhos que não interessava a ninguém não é? eu acho que toda a gente pode dar a sua opinião mas tem que estar muito claro quem é que decide que é o critério nós temos isso muito por exemplo na usina havia a tradição da equipa ser muito participativa e eu acho isso altamente e toda a gente quer dar a sua opinião e quer participar no processo eu acho isso altamente mas já várias vezes eu tive que dizer para o bem e para o mal e nisso o António não podia ser mais cinco estrelas está muito claro o que é que é o território de cada um e muitas vezes ele até me vem dar opiniões criativas mas diz-me mas isto aqui na parte isto é uma decisão criativa e és tu que decides ele vem dizer o que é que acha o account vem dizer o que acha os criativos todos mesmo não tenham não estejam no processo dizem o que acham mas depois quer dizer a responsabilidade é minha quem bate o martelo tem que ficar claro se o assunto é criativo quem é que bate o martelo as decisões não podem ser divididas isso não existe exato e falaste há bocadinho na Marta Lugan que ela tinha esta profissão paralela de música e isso leva-me leva-me a Espanha e quando eu trabalhei lá tinha a ideia que havia muita gente que trabalhava em publicidade só porque dava para fazer projetos pessoais percebes e no caso dos espanhóis era ah não me gusta lá publicidade só estou aqui para a Sep Cortos todos queriam fazer cortos de metrágios não sei porquê eu também trabalhei lá há muito mais tempo do que tu se calhar na altura eram as curtas de metrágios hoje em dia davam outras coisas ou continuam com as coisas não mas é continuo as curtas e por acaso é muito giro porque eu eu fui tipo eu fui uns bons anos depois de ti e apanhei uma Espanha pós crise Madrid pós crise pá e com imenso desemprego e pá e eu vivi uma experiência diferente que era as pessoas nas agências eu trabalhei em duas agências pá e as pessoas nas agências tu sentias um dar ao litro muito grande da maioria das pessoas sabes as pessoas entravam para trabalhar não havia o cafezinho e o facebook e o recorde e a bola e aquelas coisas que cá às vezes ainda sentam um bocadinho agora também é verdade que toda a gente tinha projetos paralelos praticamente todos os cópios tinham feito curtas realizavam fotografavam escreviam escreviam contos havia muito essa coisa de todos terem gosto por fazer outras coisas isso é verdade mas eu não senti tanto esse desprezo pela profissão que eu digo por exemplo eu no início sentia eu também tive aqui os meus inícios os meus primeiros anos meio dilutantes dizer ah mas eu não sei se é isto que eu gosto de fazer a publicidade mas não estás a dar contributo nenhum à sociedade pá e por acaso e olha e Espanha nem se ajudou-me bastante a resolver a cabeça e percebi isto é é uma profissão na qual tu podes usar o espaço que tens as oportunidades que tens os clientes que tens o trabalho que tens em mãos para dar um contributo super positivo à sociedade fazer trabalho que faça sentido mas mas acho que também é muito de sabes de uma certa junioridade sabes do pessoal achar ah eu estou aqui mas não estou tipo sabes que não é isto que eu quero fazer eu quero ser realizadora pá filmes que são uma porcaria e que não dizem nada a ninguém não é no cinema digo eu não é aquilo não é a tua profissão que define o contributo que tu dás ao mundo é muito mais aquilo que tu fazes que a profissão que tens e eu acho que nós podemos fazer isso mesmo e podemos e uma das coisas que me apaixonam em publicidade é exatamente isso é saber com o trabalho que fazemos nós podemos ativamente mudar a vida das pessoas para melhor sabes e mudar mudar a vida das pessoas para melhor para mim até pode ser imagina tu viste um 30 segundos achaste imensa graça pá despeçaste um sorriso ou deixaste uma gargalhada pá já valeu a pena já valeu a pena não tem que mudar o mundo nem tudo tem que ter sabe nem todas as marcas são ativistas epá mas todas as marcas têm que dar alguma tem que devolver alguma coisa às pessoas eu acho que isso por acaso e em Espanha isso mudou bastante na minha forma de ver eu já tinha um bocadinho essa sensação sabes de epá se estás a roubar o tempo das pessoas se estás a pedir o tempo às pessoas o mínimo é dar-lhe alguma coisa de volta alguma compensação nem que seja emocional e isso ficou bastante mais claro depois de estar lá teres um perceber-se que com o teu trabalho pá no mínimo trata as pessoas como inteligentes dá-lhe uma compensação qualquer sabes falas pensar diz-lhe uma coisa que elas não conheçam falas rir o que seja exato eu acho que cada vez há menos marcas felizmente porque antes a publicidade era a propaganda era era um monólogo a informar as pessoas sobre produtos que tinham a comprar era quase tipo lavagem cerebral e era um monólogo não é hoje em dia é o que tu visas a publicidade tem tens de dar alguma coisa em troca pelo tempo das pessoas que já é não é não há só um canal há 200 canais e não sei quantas plataformas de streaming e há tanta coisa a competir e há pela atenção das pessoas que realmente temos que dar alguma coisa em troca e nem que seja por uma questão de sobrevivência porque senão tu és completamente invisível a quantidade de solicitações constantes de todo o lado tu dares nem que seja 15 segundos a uma marca da tua vida tem que haver ali alguma coisa para ti tem que haver alguma coisa que te interesse na marca ou no produto e depois mesmo do ponto de vista da peça de comunicação ou da ideia há alguma coisa que te acrescenta alguma coisa senão és completamente invisível completamente invisível olha e de Espanha do que é que tem saudades e do que é que não tem saudades tenho saudades olha eu adorava adorava a cidade e e por acaso é engraçado que eu quando ia a Madrid como turista não gostava nada gostava muito mais de Barcelona achava que era uma cidade muito cansativa tipo os quartarões são enormes caminhas imensos imensos prédios tipo se pá não perceba mas depois a verdade é que quando vives lá há um tipo um gosto pela vida que eu acho que é uma coisa que te deixa meio saudades e para uma portuguesa nós somos nós somos bastante mais loprofado nós somos mais tristes os espanhóis acham que nós somos todos tipo tipo como os galegos sabe meios metidos para dentro falamos baixinho não gostamos de fazer ondas pá tu de repente chegas lá e percebes que estás numa cidade que quer estar na rua comer beber conversar rir falar alto são pessoas que sabem muito aproveitar a vida eu até tinha aquela teoria que achava que eles não gostavam muito de trabalhar por isso é que tentavam trabalhar muito depressa para se despacharem e irem para casa fazer outras coisas eram bastante mais produtivos enquanto estavam na agência exatamente para depois poderem ir fazer outras coisas por isso eu tenho saudades um bocado dessa alegria que te contagia e que está à tua volta e que eu acho que é uma coisa que te puxa para cima tenho saudades obviamente de ser um mercado muito maior que o nosso com muito mais oportunidades tu abres o jornal há anúncios a mesma publicidade lá de Espanha e todos os dias há uma grande campanha a sair há sempre marcas a comunicar há muitas marcas que são multinacionais e tu mesmo que estejas num contexto em que se calhar não tens as melhores oportunidades tens sempre a sensação de que o bolo é grande e que há muita coisa a acontecer e que é muito dinâmica agora sai agora entra e que vão acontecer muitas coisas e que é uma escala muito mais pequena agora do que é que eu não tenho saudades? Epá é uma estrutura de clientes e de agências em que tudo é muito opinativo sabes tudo tudo mete a mão muito mais do que aqui eu não sei se tu tiveste essa experiência contá-lo tinha clientes que eram muito piores acho que foram os piores clientes que eu tive foram em Espanha assim disparado mesmo porque tem mais dinheiro acham que querem e é o oposto ao processo colaborativo é porque tem que ser é assim e depois há uma cultura há uma cultura de forçar a fazer o que o cliente quer que às vezes sabes é a primeira coisa para perderes o que quando vais fazer o que o cliente quer e não o que o cliente deve fazer é a primeira coisa para perderes o cliente sabes agora claro que é tudo eu também também trabalhei lá trabalhei lá com dois clientes que adorei um foi Procter que era uma relação espetacular de confiança e de sabes exigentes super racionais mas que depois deixavam de fazer e confiavam e outro foi um banco BBA com quem tive uma relação espetacular pronto agora era uma marca muito difícil trabalhar porque é um banco que hoje em dia não pode dizer nada mas depois ao mesmo tempo também se constrói ali uma relação de confiança agora são relações bem mais complicadas do que aquilo que nós estamos habituados aqui tudo é hiper racionalizado tudo tem que ser justificado tudo é sabes e mesmo dentro da agência são cadeias e cadeias de hierarquia e de pessoal a opinar que são processos infinitos disso não tenho saudades nenhumas eu estava a falar de ser um mercado maior eu senti essa diferença que havia muito mais dinheiro eu fui para lá no final dos anos 90 em 99 e na altura eu trabalhava na Young tinha rap solo e telefónica que eram tipo que estavam-se expandindo na América Latina havia rios de dinheiro nós temos várias campanhas que nunca viram a luz do dia mas mas tu vês tipo agora com o Brexit que há uma tendência de tipo o Javier Campopiano foi para o diretor criativo da Greia da Europa e está baseado em Espanha já a Lola fazia desde Espanha também ou seja já 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 há várias agências que a SEB não é em Londres já passam já passam as coisas assim depois tens outra coisa nós temos muito habituados a ver que a SEB Central é mais em Mesterdão não é? também pelas vacagens fiscais e porque há muitas empresas sediadas lá mas Espanha tem uma coisa que nós em Portugal nunca conseguimos fazer que é eles de facto têm uma relação muito forte com a América Latina e têm muitas marcas multinacionais que acabam por ter centros de decisão em Madrid e que têm relações muito fortes com a Argentina com o Chile com o Peru com o México com a Colômbia que são mercados gigantescos gigantescos tanto de talento que vai e vem como de marcas e de exportação de trabalho e nós nunca tivemos essa relação nem com o Brasil nem com os Palopes nós somos nós e ponto final Exatamente e não achas agora com a pandemia com esta história da pandemia que provou que podemos trabalhar de onde quisermos não achas que isso pode ser uma oportunidade também para as agências e para o talento português? Opa, eu acho que pode o problema é como é que tu consegues furar e posicionar-te e a chegar aquela bandeira a dizer temos aqui alguma coisa para ti que é diferente e que vale a pena que fiz aqui procurar eu acho o design tem-se conseguido posicionar bem e na semana passada na conversa que tiveste com o Pacífica eu acho que eles têm feito trabalho internacional e se calhar o design está mais numa pole position para se conseguir exportar e vender-se como design português mas a publicidade portuguesa acho que a ilustração também está bem posicionada aí tentar criar aqui uma onda da ilustração portuguesa mas tu tens que ter alguma personalidade alguma coisa diferente para oferecer nós na publicidade portuguesa por exemplo os argentinos são os melhores contadores de histórias do mundo pronto eles têm essa tradição vem do cinema são um povo altamente culto que sabe contar histórias pronto eles conseguiram exportar essa forma de fazer publicidade argentina e hoje em dia há criativos argentinos no mundo inteiro porque de facto dominam e é verdade dominam muito bem isso criativos brasileiros também se conseguiram posicionar como uma forma de fazer são super trabalhadores são super caça-prémios e nós se talhar ainda não encontramos para termos essa coisa para vender a publicidade portuguesa para o mundo o que é que temos é o que eu acho eu acho que falta uma identidade sabes por exemplo os suecos fazem coisas esquisitas mas também muito fora mas também fazem coisas que têm um ar global não é os argentinos contam histórias como ninguém não é depois de várias campanhas assim do Brasil e acho que os brasileiros são os melhores criativos não é a nível mundial mas acho que ainda não existe uma identidade da publicidade portuguesa não é não e aí pode ter a ver com a escala ou melhor eu acho que se faz muito bom trabalho em Portugal para as marcas portuguesas para o mercado português para cumprir aquela primeira necessidade que é tem que ser um mercado em que as marcas tenham valor e nós acho que conseguimos fazer isso agora para tudo ambicionar sabes como estavas a falar agora com a pandemia porque é que não começamos a trabalhar para fora para tu conseguir exportar uma forma de fazer publicidade portuguesa tens que perceber então mas o que é que nós temos assim de diferente nós temos exemplos de excelentes criativos portugueses a trabalhar fora quer dizer tu és um exemplo desses e nós até conhecemos as qualidades individuais dos portugueses sabemos que imagina que têm capacidade de adaptação como ninguém que são super trabalhadores que se encaixam sabes que absorvem bem agora isso não é propriamente uma identidade para tu venderes então agora a publicidade portuguesa vai dar cartas no mundo oxalá ainda temos aqui um caminho para descobrir como é que vamos fazer e ia-te fazer uma pergunta que eu já tinha pensado nisso várias vezes que é quando nós estamos na mesma geração e quando nós trabalhamos eu acho que havia muito mais eu cresci em publicidade com uma forte liderança feminina nas agências as presidentes das agências onde eu trabalhei era a Vera Nobre da Costa a Rosalina Machado as diretoras criativas era a Jovitz Alex Quadros a Beba ou seja para mim sempre foi sabes agora quando se fala aqui muito do gender equality nos Estados Unidos eu falo com muita gente e sabes tipo eu cresci a ver mulheres em lugares de liderança pelo menos na publicidade e eu acho que Portugal retrocedeu nesse caso sabes e se tu vês os exemplos destes lives só duas mulheres tu és a terceira participaram neste live 17 homens e 3 mulheres sabes e não faz que houve algum certo retrocesso nesse sentido sabes eu olha eu é curioso porque agora é um assunto que está muito na ordem do dia mas eu por exemplo quando fui para Madrid não era um assunto que estivesse tão na ordem do dia e eu quando comecei quando começaram e em Espanha começaram a fazer um movimento que se chama Mais Mulheres Criativas e o assunto começou a ser muito falado e eu pensei nisso pela primeira vez assim de uma forma mais de pensar e pensei eu de facto nunca tinha sentido isso na pele em Portugal porque eu sempre tive referentes femininos a Alexandra Quadros foi minha diretora criativa a Judith Motta foi minha diretora criativa eu tive excelentes exemplos de mulheres fortes boas líderes boas criativas que conseguiam fazer uma liderança sem terem que fazer de conta que eram homens sendo o que eram e sem abdicarem em nada daquilo que eram e sempre vi nunca me senti diminuída por ser mulher sempre senti que tinha espaço portanto eu na verdade nunca quando pensei nisso em Portugal nunca senti isso mas é verdade que tu começas a olhar à volta e há muito poucas mulheres em cargos de liderança nos departamentos criativos o que a Cruz está aqui a dizer por outro lado 95% dos departamentos de marketing são denominados por mulheres mas eu não estou a falar dos departamentos de marketing estou a falar de mulheres criativas e mulheres CEOs de agências sabe? Sim, sim eu acho que a grande questão é sobretudo nos departamentos criativos e para já quando cheguei a Espanha senti muito senti que de facto era um problema e sentia que a cultura na agência era super masculina pode ter a ver com sobretudo a primeira agência onde eu trabalhei que tinha um ambiente altamente masculino que tu sentias claramente imagina os espanhóis falam imenso e falam alto e é muito importante tu teres um poder de argumentação e até levantares a voz nas reuniões para te fazeres ouvir se não tiveres isso desapareces és invisível e nessa primeira agência as conversas a cultura era muito masculina eram os homens que falavam que falavam mais alto que falavam mais tempo e pronto e eu comecei a perceber-me e percebi que de facto havia menos espaço para as mulheres e depois tu começas a pensar assim por um lado o lado do exemplo tu tens que ter exemplos de líderes mulheres pronto para ter para te para quereres para perceberes que tens essa possibilidade não é? para te darem um exemplo e para te veres ser também depois há o lado da conciliação que é sempre mais difícil para as mulheres e as mulheres quando começam a ter filhos ou têm muito apoio em casa ou ainda se vive muito aquela estrutura patriarcal de o homem joga playstation a mulher é que toma conta dos miúdos pronto isso é outro problema e depois eu acho que também tem a ver e já falei com já falámos várias mulheres aqui em Portugal sobre isso e tive uma conversa interessante na outra dia com a Sofia Barros que é a secretária da APAP e ela dizia não é que as mulheres não querem assim eu acho que depois também há aqui um lado nós temos muito habituados a estilos de liderança muito masculinos sabes que é tipo se tu pensares logo desde a infância as miúdas quais são as brincadeiras das miúdas brinca com as bonecas aprende a tomar conta dos pequeninos tem sempre a responsabilidade tem que ser sempre responsáveis os rapazes são educados para serem os guerreiros para lutarem action man é tudo este estilo sabes muito competitivo achas que ainda é assim hoje em dia opa eu não sei se há uma natureza eu acho que há uma natureza diferente feminina e masculina eu acho que as mulheres não têm que ser homens para sermos líderes não temos que nos comportar como homens mas estamos muito habituados neste mercado e se calhar noutros a que o estilo de liderança seja mais masculino sabes de guerrear de competitividade de impor e eu acho que a maior parte das mulheres não são assim quando tu dizias ah que tu eu cheguei às vezes e tu tinhas que eles tinham de chamar eu nunca pensei nisso nem na altura não havia palavra colaborativo mas para mim para mim sempre me fez muito sentido para já sempre achei que esta profissão vivo muito de talentos diferentes e agora cada vez mais eu acho que já era e agora cada vez mais e sempre senti sempre gostei de projetos maiores que se não se escutassem só num anúncio de imprensa e sempre tive muita vontade de trazer mais pessoas para o barco de ouvir sabes muita aquela coisa de unir de unir os pontos e não de pôr umas pessoas contra as outras e eu acho que isso é um estilo muito mais feminino do que masculino quer dizer agora se calhar vão cair em cima mas eu acho que é uma coisa realmente diferente eu acho que os homens são mais territoriais não é? os homens estão habituados a uma picardia a serem mais territoriais as lutas as brincadeiras masculinas são lutas assim para mim eu não sei o que é que vem antes se é o ovo que é a galinha mas quem tem filhos rapazes e filhas raparigas há sempre esta brincadeira assim os rapazes no início dão muito mais trabalho porque as lutas é wrestling no sofá tiram-se das almofadas partem tudo e as raparigas são super tranquilas não é? o problema é depois a partir dos 13 anos eu tenho eu tenho gêmeos menina e menina e uma bebê ou seja eu tenho duas filhas e um filho e posso posso comprovar que realmente os rapazes dão mais trabalho sabes? mas dão mais trabalho no início mas elas depois têm mais camadas a minha filha a Olívia não gosta de bonecas e joga Fortnite o João também eu acho espetacular acho que isso hoje em dia está completamente na ordem do dia de tu pá quebrares um bocado com esses estereótipos e pá se a rapariga quer andar de skate nós temos duas miúdas uma só quer andar de skate e subir às árvores e a outra sempre foi mais quieta sabes? não me ponham em grandes aventuras há que incentivar mas durante anos e anos vivemos numa sociedade em que as meninas deviam brincar de uma forma e os rapazes deviam brincar de outra e depois isso perpetua-se sabes? depois as mulheres ficam em casa com uma conta dos filhos e depois os homens vão liderar as empresas e os departamentos criativos claro mas eu acho que estamos numa geração de mudança e acho como é que isso muda? eu acho que é preciso forçar nós por exemplo no Clube de Criativos isso tu estavas a dizer sobre as conversas eu um monte de vezes olho para as conversas e penso assim é pá gostava mesmo que fosse outra mulher mas nós já tivemos outra mulher convidada que não aceitou e está no seu direito tu quando me convidaste a minha primeira tendência foi é pá não não me faças isso é pá porque porque não gosto não gosto tanto de sabes de me expor não sempre tive se calhar mais mais esses problemas de não sei se é de não sei de insegurança eu adoro o trabalho e o nosso trabalho é um trabalho de exposição tu tens sempre que testar a mulher e a pôr a cabeça no sepo e a defender as tuas ideias mas eu acho que as mulheres não se calhar não gostam de tanto aparecer não sei mas eu acho que isso tem que se mudar nós temos que forçar nós tentamos por exemplo estamos a fazer os grupos de júri se calhar ainda não conseguimos 50-50 porque fazer 50-50 também seria forçar uma realidade de mercado que ainda não é verdade mas hoje em dia já conseguimos estar muito mais equiparados porque se tu começares a olhar há talento há mulheres e é preciso empurrar as mulheres é preciso incentivá-las é preciso dizer olha eu estou a reparar que tu estás a fazer isto bem e é preciso animá-las a mostrar e se as façam-se mais à frente exato e tem que ser uma coisa de talento o talento tem que vir primeiro do do género não é? Sim sim mas podes forçar também para uma realidade que depois põe em causa o próprio mérito das pessoas exatamente olha a Sofia a nossa Sofia Menezes e a Ana Magalhães estava a dizer que concorda contigo mas que ela não gosta de confronto pois e depois eu acho que as mulheres não gostam de confronto não gostam a Sofia a Ana que estão aqui duas mega criativas que trabalharam connosco são pessoas super talentosas mas não mas não gostam e como o Quim está a dizer não tem zero a cultura do ego zero a cultura da unidade zero e a maior parte das mulheres de facto não tem isso e em publicidade e sobretudo nos anos 90 agora não sei se calhar está a mudar um bocadinho era a cultura do ego a minha ideia foi o que fiz e isto sabes era muito muito assim mas eu falo muito com a Ana sobre isso eu acho que tu para fazer ideias que são que são diferentes que são muito boas tu infelizmente vais ter que comprar algumas lutas e aí tu vais ter que confrontar pessoas e vais ter sabes vais ser muito colaborativa vais ouvir toda a gente mas vai haver um ponto que as pessoas vão te questionar sabes e aí tu vais ter que confrontar vais ter que confrontar e vais sabes não é eu aprendi aprendi a guerrear em Madrid sabes eu ali assim ou tu ou tu pões as lanças de fora claro que nunca vais ser assim nem eu queria ser como os outros percebes mas ou ou pões às vezes um bocado as garras de fora para defender uma coisa em que tu acreditas ou pá as coisas morrem porque vai haver não sei quantas pessoas ao teu lado que acham que a ideia de fazer melhor que não vão passar tudo portanto tens que sabes um conselho um comentário que quando tu me convidaste para para ir trabalhar contigo e foi a primeira vez foi a minha primeira experiência como diretor que eu queria ter eu lembro do Paulo Dill o meu mentor me dizer olha agora acabou-se o couto o gajo porreiro e ele eu não vou mudar ele disse não mas se tu queres ser um bom diretor criativo tu não podes fazer as vontades a toda a gente porque isso não existe percebes e é super verdade acho que foi um dos melhores conselhos que eu já tive que é tu vais chegar a um ponto em que vais ter que tomar uma decisão para o bem ou para o mal e que há pessoas que não vão gostar dessa decisão e tu tens de ir com ela se és para o bom ou para o mal sim tu não estás naquela posição para fazer amigos e eu até te digo que por exemplo a Julite Mota que foi a minha diretora criativa a Julite e o Pedro que são duas pessoas que eu adoro nesta profissão e a Julite sou bastante amiga do Pedro mas a Julite é das minhas amigas mais queridas do coração e ela tomou decisões que eram muito duras na altura em relação ao trabalho e o facto de tu seres duro seres rigoroso e não estares sempre a tentar agradar à tua equipa e a fazer-te o melhor amigo e o compinxa deles não quer dizer que não te possas tornar amigo deles sabe mas o objetivo da tua função não é essa de tudo para defender a qualidade do trabalho e toda a gente vai agradecer se esse for o teu critério e se esse critério for claríssimo como água sabes que é tu estás ali para defender o melhor trabalho e para que o melhor trabalho para o cliente e para a agência obviamente porque a agência é o melhor trabalho para a agência é o melhor trabalho para o cliente se esse for o teu critério e se isso for claríssimo como água para as pessoas toda a gente vai agradecer pois pode ser que faças um outro amigo mas quer dizer não é esse o primeiro objetivo de tudo e é verdade que isso é provavelmente das passagens mais difíceis de criativo para direto criativo porque tu quando és criativo é muito fácil ser documentador de bancada e apontar e dizer ah não sei o que isto está bem isto está mal e vais confortar aquele criativo que viu a ideia sombada e dizer não mas a tua ideia era muito melhor porque a ideia que foi escolhida quando és diretor criativo isso não acontece não é e há aquele período que demora uma pessoa virar a chave que é uma profissão completamente diferente é mesmo é eu gosto muito mais de ser diretor criativo do criativo deixa-me ver aqui ah outro dia houve uma entrevista do Mark Reed que o Mark Reed deu em que se gabava que a WPP tem a média de idades ainda à volta dos 35 anos e teve imenso backlash como é óbvio porque acho que só há tipo 3% de pessoas na WPP ou 5% acima dos 45 a 50 anos e eu acho que tem duas questões aqui que é os diretores criativos em Portugal são os mesmos há 20 anos por isso não se pode falar de aging em Portugal não achas? mais ou menos muitos mantêm-se mas tu tens caras novas a aparecer mas é verdade que muitos se mantêm só que eu acho que agora o aging é o novo assunto depois do género e da raça pá eu acho não sei vou te dizer para já eu acho que tu seres novo ou velho isto agora é mega clichê mas eu acho que tem muito a ver sobretudo com a tua postura em relação ao trabalho pá eu conheço pessoal novo que tem cabeça de velho e que é acomodado e que sabes quer fazer o mínimo possível e acha que tudo é adquirido e é só direitos e bebeiros poucos pá e o contrário não é? e depois também conheço pessoal com 50 anos que continua a olhar para um briefing como se fosse o primeiro que recebe o nosso caso nós somos duas pessoas que somos o exemplo que o sucesso nas nossas carreiras vem depois dos 40 anos não é? sim depois dos 40 anos eu não sei não sei por ti aliás sei porque tu na semana passada disseste e eu pensei eu sinto exatamente o mesmo pá eu recebo um briefing eu ainda hoje recebo um briefing pá e e fico super entusiasmada com as possibilidades sabes pá eu continuo a ser absolutamente deslumbrada e entusiasmada com com resolver problemas que eu não consegui criar uma cena que sabes que tem impacto que seja que seja nova que acrescenta alguma coisa continua continuo ainda não ainda não me perdi isso claro que tu depois com a idade pá às vezes aqui há muitos anos uma vez em carne eu acho que contavas comigo encontrámos o Marcos Dias e tivemos a almoçar com ele e ele disse uma frase pá que eu acho espetacular e eu acho que é tipo eu sei qual é a frase que vais dizer eu acho que diz diz exato eu acho que resume resume a nossa profissão se a coisa que tu precisas nesta profissão para durar se queres trabalhar bastantes anos é aprender a navegar nos picos emocionais nas ondas da profissão porque tu agora estás ali ganhei um colhente e amanhã foram-se embora três tipo estás na short list não foi o trevo e é assim e nunca vai deixar de ser assim hoje em dia é espetacular e fizeste uma coisa incrível e passas de vença a bestial 40 vezes na tua carreira mais eu acho que só só com muita paixão pelo que fazemos é que conseguimos aturar esses picos emocionais isto é levar a loucura não é? não sei e só gostando muito e não se tornando num cínico sabes porque o que acontece muitas vezes o que eu acho que acontece com as pessoas que envelhecem mal na profissão são aquelas pessoas que se tornam cínicas que é tipo assim epá eu já sei que isso não vai dar em nada epá o cuidado não vai fazer nada epá isso nunca vai lá nenhum epá e estão ali só que claro precisam do salário porque não têm uma alternativa têm que pagar contas epá e estão ali tipo já não acreditam percebes e agora acho que também se corre o perigo oposto que é e esses comentários da WPP ainda há pouco tempo eles diziam ah não contratamos ninguém com mais de 40 anos epá isto parece um absurdo quer dizer como se a idade fosse significasse mais alguma coisa do que idade epá tu tens no meio de agentes altamente competentes epá é uma coisa que só os anos te dão que é aprenderes a fazer sabes fazeres e depois correu mal e para a próxima aquele erro já não vais cometer outra vez sabes essa evolução na carreira epá tu precisas a pescura é uma cena espetacular não é tu estás disposto a dar ao litro queres todo o trabalho que fazes queres pôr no portfólio tens uma energia inesgotável epá mas depois tu aprendes a fazer bem e saberes fazer bem demora tempo e demora anos sabes e uma pessoa só porque trabalha há 20 anos já no teu lugar no mercado também me parece pá parece-me meio absurdo sim está aqui o Nuno não vi nada a dizer existe muita estima que os mais novos fazemos os mais criativos epá eu não acho que isso seja uma verdade mas não acho acho que tu tens em muita gente nova uma pescura sabes e uma voracidade uma vontade de fazer coisas que é uma energia altamente contagente eu adoro trabalhar com com pessoas novas e com pouca experiência epá mas adoro trabalhar com sénios que te dão uma segurança e um saber fazer que um miúdo por muito alento que tenha pá se trabalha há 2 anos não vai conseguir fazer é como como é que não é se não é afinar é um criativo que começa com aquela frescura manda 100 tiros e acerta um já um sénior se calhar manda 2 tiros e acerta um e depois tem a ver tem outra coisa a ver com que é a consistência da nossa carreira que é se nós fizermos bom trabalho independentemente dos duplas que tivemos independentemente das agências que fizemos acho que isso é super importante já no caso de pessoas que conseguiram fazer bom trabalho numa agência e depois nunca mais conseguiram fazer bom trabalho sabe mas isso tem muito a ver com a cultura da agência claro porque não é só o que tu vales como criativo é o que é a cultura da agência onde tu estás sabes de empurrar de querer fazer bem de agarrar as oportunidades de embora fazer melhor isso tu tens que estar rodeado de pessoas que eram o mesmo que tu porque senão por muito talento que tenhas ou por muita experiência a vontade também tu sozinho não fazes nada tens que estar rodeado mas este meio tipo desqualificar dos mais velhos e da experiência é uma coisa muito 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 ocidental o Tiago está a dizer e dá-te a escrita em relação ao trabalho pois isso não há nenhum miúdo que tenha que trabalhar há um ano ou dois que tenha porque essas coisas tu tens que passar tens que passar por muitos briefings tens que produzir tens que passar por muitos processos para conseguires perceber sabes tens que começar primeiro por imitar o trabalho das pessoas que tu gostas até perceberes qual é a tua cena sabes e onde é que o que é que tu podes fazer bem há todo um processo há uma curva de aprendizagem como se diz e à medida que vais crescendo na carreira ficando mais velho e mais velha a tua função vai sendo diferente também não é sim claro e tu podes idealmente eu acho que a agência ideal é uma agência que não é muito grande sabes é uma agência com uma dimensão média mas consegue ter um mix de valências e de experiências sabes teres pessoas que têm experiência solidez critério e relevância temos tratado com miúdos que sabes daqueles que se atiram da montanha com a presta de snowboards e nunca ter andado sabes e que vão loucos a explorar coisas e depois teres pessoas com diferentes valências diferentes disciplinas e tens ali um chefe de orquestra que consiga pôr as peças a funcionar eu ainda me lembro quando trabalhávamos juntos e fomos buscar a Ana Magalhães e o Pedro Santos que eram mais designers de raiz e para trabalharem como diretores de arco e isso foi sei lá 12, 13, 14 anos não sei há quanto tempo é que foi mas lembro-me que na altura pessoas assim mas então vais contratar um designer mas eles não sabem ter pensamento conceptual e não sei o que e olha o caso eu acho na minha parte dos casos que é o oposto um bom designer tu tens a escola de design uma coisa é o designer que vai fazer umas coisas giras tipo o folheto giro da moda para a discoteca outra coisa é designers que pensam como designers que têm um método processual de projeto de pensar conceptualmente antes de ir para o papel fazer-se seja o que for agora é bastante diferente do publicitário é verdade mas do ponto de vista de marca e eu cada vez gosto mais de trabalho que construa a marca mais do que só aquela a piadinha execucional eu encontro a imensa companhia nos designers porque os designers se falares com um bom designer vai-te dizer que quem constrói marcas são eles é verdade e tu vês eu acho que esse tipo quando ouvimos esse tipo de comentários eram vinha de pessoas que eram o publicitário dos três meios percebes hoje em dia felizmente já não nunca ouviríamos esse e se tu vês alguém estava a falar que a diversidade da maneira que montas uma equipa eu estou 100% de acordo porque acho que diferentes pontos de vista enriquecem bastante ou alguém que venha sei lá que venha de outras áreas que não seja só formação de publicidade isso vai trazer diferentes pontos de vista ao trabalho olha eu por exemplo quando tenho hipóteses eu acho que tudo é importante no processo quando tenho hipóteses em projetos maiores em que posso pôr mais gente adoro por exemplo imagina teres tenho uma dupla a pensar a ideias e se calhar tenho um designer em que está a pensar naquele projeto mas só a explorar visualmente o que é que aquela marca pode ser e depois as pessoas cruzam-se e trocam e trabalham juntas e as peças depois no final vão encaixando isso é uma cena espetacular eu adoro design acho que é mesmo eu também e outra coisa que é os criativos cada vez terem que fazer mais coisas eu não sei como é que é em Portugal mas aqui um dos critérios de um diretor criativo é aqui há vários níveis de diretores criativos mas um dos critérios que é quando estás à procura de um diretor criativo é se apresenta bem sabes e isso isso é um bocado apresentaia porque supostamente era uma função que não deveria ser nossa e somos julgados eu uma vez li um artigo do ICD da Wyden de Londres há uns tempos que falava sobre isso os diretores criativos cada vez existe menos espaço para os diretores criativos tímidos daqueles que só gostam de se preocupar com o trabalho com o craft e com e sabes em trazer à luz do dia a melhor ideia e aqui nos Estados Unidos há muito às vezes é se apresenta muito bem os clientes adoram e o trabalho como é que é o trabalho é super importante o trabalho é mais importante do que teres um entertainer e eu acho que isso é injusto não sei se em Portugal se vive a mesma coisa mas aqui vive-se isso um bocadinho eu por acaso eu lembro lembras-me lembras-me quando estávamos na LOW o João França adorava dizer não há nada que eu gosto mais de fazer no mundo que vender uma boa ideia ele adorava esse trabalho havia muito essa ideia de que os acalmes eram o departamento comercial da agência não é? tipo que estava o negócio iam vender as campanhas e é verdade que isso mudou em Espanha a minha experiência eram sempre os criativos que vendiam as campanhas sempre pois eu quando fui para a Espanha também qualquer criativo qualquer nível de criativo eu acho que é super importante porque os criativos os criativos irem ao cliente terem contato com o cliente e porque aí tem noção das dificuldades quando não acabam a campanha foi chambada se o criativo conhece o cliente vai entender porque é que a campanha foi chambada sabes? eu acho que não é legal eu não sou contra isso pelo contrário sou a favor nós temos todos os níveis criativos têm contato com o cliente que eu acho que é importantíssimo a questão é eu acho que devemos ter pessoas tímidas sabes? acho que devemos ter pessoas tímidas nos departamentos criativos senão isto parece que é um eu também acho que sim sabes? há muito aquela por exemplo aquela coisa que eu acho que tu uma vez que veste um artigo sobre nós sermos mais rockstars o Pedro Lima também tem muito essa postura de ser rockstar eu acho que tem que haver aqui espaço para a diversidade por exemplo eu sinto-me zero rockstar eu sou a pessoa mais chata do mundo aborrecida pá eu sou zero rockstar sempre fui super tímida e gostava-me imenso no início apresentar campanhas ficava super nervosa mal disposta não sei o que pá e depois percebi que era um skill que eu tinha que desenvolver porque era importante e hoje em dia é uma coisa que eu adoro fazer que me dá imenso gozo quando sabes quando o meu trabalho é bom pá eu fico muito contente de ir vender e de ir contar e hoje em dia já não fico nervosa e vou mesmo feliz contar é pá mas eu acho que haver espaço para as pessoas serem por exemplo o mais importante é tu fazeres bem o teu trabalho o trabalho de um diretor criativo é conseguir fazer bom trabalho sabes? conseguir que o resultado seja bom depois aquele pessoal que não tem muito jeito para apresentar eu por acaso acho que os clientes até acham graça essa timidez o fato de tu não seres um one man show e não chegares lá e começares a tocar guitarra e a dizer piadas se fores mais tímido e mais atrapalhado eu acho que se tu fores aquilo que tu és se fores genuíno e levares a tua timidez e se souberes muito bem o que vais apresentar e se acreditar muito aquilo que vais apresentar isso passa esse era o meu pânico e como tu apresentavas muito bem eu ficava à rasca e em pânico e eu acabei por isso para mim foi um trauma durante bastante tempo que era ter um pânico de ficar com o coração a bater super forte cada vez que tinha que apresentar quando estavas de férias ou não sei o que e foi quando eu vim principalmente quando eu vim para aqui para os Estados Unidos que de repente esse trauma passou completamente porque usei não ser inglês não ser a minha língua a minha língua materna percebes como uma vantagem e hoje em dia adoro apresentar não sou um entertainer como os americanos são mas acho que consigo vender o que eu quiser e adoro adoro reuniões com o cliente adoro apresentar e era um trauma para mim foi um trauma para mim durante algum tempo mas tu quando me conheceste eu já gostava mas eu antes porque tinha sido diretora criativa antes antes tinha feito ali um processo para mim eu ficava roxa mal disposta super nervosa no início só que depois tinha um bocado essa sensação que é tipo assim eu sempre quis saber mas o que é que o cliente achou quando vinha o diretor criativo aos accountos contaram eu ficava assim mas o que é que ele disse eu queria saber qual era a reação queria saber como é que ele respondia às ideias então para mim eu percebia pá eu tenho que dominar isto sabes então pronto vais trabalhar nisso já o falar aqui em lives não é mais difícil trabalhar mas eu acho que é um skill importante mas também acho que os clientes são pessoas iguaizinhas a ti tu quando és genuíno apresentas mal mas estás sabes mas as pessoas percebem que tu tens ali paixão pelo que estás a contar acho que os clientes até conseguem empatizar mais com isso do que com sabes aquela pessoa super treinada que é um entertainer e o teatro exato eu gosto eu nunca detesto ensaiar sabes há pessoas que têm o método de ensaiar eu acho eu acho que é super importante saberes o que estás a apresentar super importante traz para a frente mas não gosto nada de ensaiar eu acho que se ensaias ou de ler eu não leio os escritos sabes ainda por cima em inglês porque sabes que se fores ler as coisas acabas por acabas por tropeçar e cair vai ser muito pior acho eu o que eu faço e hoje em dia pronto já não fico tão desconfortável como ficava estudo muito sabes a apresentação faço aquilo muito meu sabes muito depois chego lá a contar a história e pronto até tento improvisar algumas coisas mas ensaiar eu também acho que é uma cena que te tira a espontaneidade parece que tu tens ali não sei então quando é processo no meu business tu vais ali durante 3 semanas acumular ali uma energia que está contida em ti e depois quando chegas à apresentação queres tentar aquilo para fora e queres passar a paixão que puseste até aquelas semanas se estiveste a ensaiar no dia anterior parece que metade da paixão já metade da energia já saiu se partilhas se partilhas coisas pessoais ou se consegues meter alguma coisa uma história que aconteceu contigo crias ali uma relação com as pessoas com quem estás a falar ou seja com o cliente com o cliente que não te conhece de lado nenhum sabes abre-se ali abre-se ali uma relação começa-se ali uma relação sabes eu conheço pessoas que adoram ensaiar e que não contam nada da vida pessoal delas ou não nos esponham minimamente e eu acho que isso acaba por ser mais mais profissional sabes é mais robótico mas eu acho cada vez mais e agora com com o domínio da tecnologia cada vez mais tu queres encontrar o robô sabes mostras e pá tens problemas tens falhas engasgas enganas pronto mas estás mas estás super comprometido com o que estás aqui a contar percebes ninguém tem que ser perfeito e agora falaste em robôs e isso leva à próxima questão que é com esta história do digital first data coding não sei o que achas que achas que as agências se vão consultorizar com agora com o aparecimento das consultoras o Tiago o João o Raul acabaram de abrir a Acne em Portugal a droga aqui foi comprada pela Accenture achas o que é que achas que vai acontecer eu acho que nada pode substituir os humanos e acho que é nossa grande importante nós sabemos fazer as pessoas rir ou chorar e ser contador de histórias saís fora do que está programado e saís fora da programática sabes porque é que a Deloitte decide fazer a Acne e vai buscar o João o Tiago e o Raul se calhar porque o que eles fazem tem valor agora é verdade que uma consultora e cada vez mais as consultoras querem entrar na área da criatividade porque percebem que é preciso se impactarem aquilo que fazem que é análise data não sei o que blá 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 se impactarem nisso com uma brand idea com storytelling estas palavras todas que nós também temos algumas destas do jargão se impactarem com o storytelling que vendem mais que eu tenho mais valor não são só números e dados agora eu acho que a gente tem lugar se acrescentar valor se nós nos vamos consultorizar se calhar nós podemos consultorizar as consultoras podem se humanizar mas se calhar também vai haver clientes que vão querer tipo o One Stop Shopping que têm tudo lá a consultoria as ideias de marca a comunicação e tudo e depois há outros que fazem equipas em que este traz as ideias o outro traz a análise de dados as consultoras valorizam a criatividade como as agências valorizavam há 30 anos e continuam a valorizar porque também as agências se não valorizarem a criatividade não têm muito mais para vender acho que a única coisa que de facto nós temos para vender e que eu acho que tem imenso valor é uma coisa que é absolutamente indiferenciada que é um produto que faz uma coisa tu de repente conseguires contar alguma história em que aquilo passa a ter mais valor e para mim não é criar mentiras mas para mim é de repente dar um ângulo a uma perspectiva que até tem uma compensação emocional nós precisamos de comer dormir de nos vestirmos e depois precisamos de muitas compensações emocionais a vida é bastante triste uma das coisas que eu notei principalmente quando vim trabalhar é que aqui valorizava-se valoriza-se mais a criatividade do que eu sentia no Brasil ou em Portugal ou em Espanha zero acho que aqui o diretor criativo o criativo tem sempre a última palavra percebes um cliente respeita a palavra que vier do criativo ainda existe respeito pela criatividade e eu acho eu já sei em Portugal vai fazer quase 10 anos que já nessa altura ou seja era mais nós tivemos a sorte de trabalhar com ótimos clientes mas também trabalhamos com outros que não eram assim tão bons e e sim sabes que eu acho que em Portugal às vezes tu ouves muito aquela frase ah não toda a gente é capaz de ter ideias é verdade mas o que nós fazemos não é só isso é tipo assim ideias toda a gente é capaz de ter verdade e uma boa ideia pode vir muita gente está aí um planner aqui no nosso chat que quando trabalhava conosco sacou uma assinatura pode acontecer está quase a acabar queres quando acabar queres falar mais meia hora pode ser pode ser se a gente tiver consciência sim pronto os dois para aí ainda não acabou se acabar eu fazemos a mesma coisa eu ligo e tu adicionas toda a gente é capaz de ter ideias em Portugal louve-se muito aquela frase que é toda a gente é capaz de ter ideias sim toda a gente é capaz de ter ideias mas nós tipo assim temos ideias olhamos para uma ideia e vemos se faz sentido com a marca somos capazes de adramatizar as histórias que façam sentido e que tenham impacto somos capazes de as produzir somos assim ter ideias é o princípio de tudo e eu acho tem imenso valor tem que valorizar muito a importância da ideia mas depois é preciso transformar aquilo em trabalho e nem toda a gente é capaz de transformar aquilo em bom trabalho exatamente e eu falava sobre isso a semana passada que é qualquer um pode ter uma grande ideia que é metade metade é ter a grande ideia depois metade outra metade é fazê-la não é? vendê-la claro claro é transformar aquilo em bom trabalho então o que tu usavas que eu adorava que era atirar pedras ao bebê quando o bebê ainda estava na incubadora não é? é, 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 é e eu na autostrada sozinha agora estou sempre estou sempre a brincar com isso lá na agência agora adaptei adaptei a história que é tipo assim às vezes com alguns clientes não vamos mandar o bebê sozinho na A5 caminhar com os carros todos a passarem por cima ou o bebê guiar um Porsche em contramar vou desligar vou gravar Xana Nascimento e vou entre já já entre já até já até já